O atual conceito de Centro de Referência dos Direitos Humanos, ele dialoga basicamente com o conceito de transversalidade dos direitos humanos e universalidade. Nós entendemos que os direitos humanos, eles perpassam pelas várias temáticas. Nos direitos humanos, na prática, a gente não pode tratar só uma temática. A gente precisa tratar de todas e isso dá conta da transversalidade. Outra questão é a universalidade. O ser humano é dotado de direitos humanos e não só de um direito. Então o Centro de Referência precisa garantir todos os direitos humanos da pessoa e não um só. Outra questão que é importante é que o Centro de Referência precisa garantir que os direitos humanos não sejam encarados de forma divisível. Os direitos humanos precisam ser encarados como um todo. As demandas que aparecem na sociedade sobre direitos humanos sempre aparecem articuladas entre várias temáticas. Nesse sentido, a nossa ministra, a ministra Maria do Rosário, nos deu o comando político de constituir, de construir um conceito de Centro de Referência dos Direitos Humanos que dialogassem com todas essas temáticas, que dialogassem com as demandas que existem na sociedade, principalmente nas pontas, onde a população procura o Centro de Referência para levar as suas demandas reais. E essas demandas sempre chegam articuladas com várias temáticas. É importante a gente dizer também que hoje a gente está num processo de expansão dessa rede. Hoje a gente tem 21 centros de referência funcionando e a gente espera até o fim de 2012 ter aí por volta de 30 a 35 centros de referência funcionando no país. Tchau. 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 Tchau.